Esta é a viatura que foi entregue à Câmara de Água Grande, fruto de cooperação com a sua congênere de Maia. Com esta entrega, já são dois os meios rolantes do género ofertados por esta autarquia portuguesa. Gostaremos de agradecer a cooperação descentralizada que nós temos com Portugal e que aproveitar esta oportunidade para agradecer à senhora embaixadora, em representação à Câmara Municipal de Maia, o nosso parceiro de cooperação há longos anos que tem nos ajudado com transportes para a recolha dos resíduos. Como vocês puderam verificar, este é o segundo caminhão que foi nos ofertado pela Câmara Municipal de Maia no âmbito do protocolo que nós temos assinado. E hoje o nosso objetivo é melhorar o sistema de recolha e tratamento dos resíduos sólidos e urbano. É que Neide Santos reconhece ainda que o processo de recolha de resíduos no distrito ainda é muito difícil, por isso acrescenta que estão a pensar numa nova estratégia que passará pela parceria público-privada. Neste momento nós estamos a trabalhar para evoluirmos para o sistema de uma parceria público-privada, ou seja, a concessão para que venha uma empresa, seja ela nacional ou estrangeira, para tratamento e recolha dos resíduos aqui ao nível do distrito. Nós já chegamos à conclusão que temos que encontrar uma empresa onde irá fazer investimentos no mês rolante, investimentos a nível dos recursos humanos, investimentos materiais para dar resposta a todo o sistema de recolha, jardinagens, limpezas urbanas, mercados. E estamos neste momento a trabalhar com a Câmara Municipal de Maia para nós podermos brevemente lançarmos um concurso público internacional para que a concessão seja uma parceria no âmbito deste trabalho. Além das condições, outra preocupação prende-se com o comportamento da população face aos resíduos sólidos. Uma questão que a Embaixadora de Portugal, nesta ocasião, não deixou de ressaltar. Estas questões têm muito a ver, ou têm talvez mesmo principalmente a ver, com a sensibilização das populações, no sentido de elas próprias serem as primeiras, digamos assim, a observar regras de higiene, que no fundo depois ajudam também ao trabalho camarário. Nós sabemos que esta cooperação, neste setor específico, vai prosseguir. Da nossa parte, da Embaixada, quer da Embaixada aqui em São Tomé, quer do Estado português que eu represento, total abertura para continuarmos nesta senda. Certos de que este meio por si só não resolverá todas as preocupações, o Conselho é que cada um cumpra a sua parte para o bem da saúde e do ambiente nacional. Cumpra a sua parte para fazer o bem da saúde e do ambiente.